E aí molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a Playtown. Bom, acho que vocês já sabem o esquema aqui, né? A gente tá numa creche abandonada, como sempre. Por algum motivo a gente veio aqui e vai ter um mascote seguindo a gente no bagulho. A gente já sabe o esquema todo desse jogo. Esse jogo tá disponível na Steam. Ele foi feito pelo TNP Games, é o mesmo do Maze of the Bounce Beer e alguns outros jogos que eu joguei aqui no canal. Vou deixar eles fixados aí no primeiro comentário desse vídeo. Então, sem mais delongas, deixe seu like ou seu dislike até o final desse vídeo. Vamos ver aqui. Ok, mais uma vez estamos dentro de uma creche. Qualquer coisa que seja um negócio de diversões. Aparentemente abandonado. Não, com certeza abandonado. Com certeza está abandonado. Isso aqui é só que o bagulho tá todo sujo. Telhado todo destruído, tá ligado? Todo cheio de caixa. O que já não faz muito sentido. Pelo que eu ouvi do áudio, a menina estava aqui, tá? E ela esqueceu um cordão aqui e o pai veio buscar. Basicamente é por isso que a gente tá aqui. Mas se o local tá abandonado, o que ela tava fazendo aqui, velho? Isso não faz nenhum sentido. A gente não pode sair, aparentemente. Tem uma porta aqui que leva pra sala do arroz. Tem arroz. Muito arroz. Ok, tem arroz no chão, tem arroz dentro desses... Eu não sei se arroz fica armazenado nesses barris gigantes, eu acho. Eu realmente vou ficar devendo. Eu realmente não sei se arroz fica guardado, armazenado, nesse tipo de coisa. Mas tudo bem. Eu acho que eu tô meio que atravessando. Porque não parece que eu tô subindo um monte de arroz, tá ligado? Parece que eu só tô andando em minha reta. Eu acho que eu não tenho colisão com arroz, mas tudo bem. Eu acho que eu nem tenho corpo. Ó, tem um mês, ó. Tem um bounce beer aqui de arroz. Que eu não posso pegar, mas tudo bem. Ah, eu consigo pular. Nice. Beleza, mas não tem nada pra cá, não. Tá, belezinha. Vamos ver. Banheirinho, banheiro óbvio, se tá aberto. Não, não tá. Banheiro a gente não tem acesso. Tem uma janelinha aqui. Uma portinha aqui que eu não posso acessar também. Tá. Aparentemente eu não posso acessar nada aqui. Também não tem um botão. Só tem essa... Ah, essa porta aqui tá aberta. Gire esse botão para ativar alguma coisa. É coisa boa ou coisa ruim? Se fosse coisa ruim, eu já tinha morrido, lembra? Porque eu nem olhei a sala. Eu só saí rodando o bagulhete. Lembre-se, beba água. É uma boa dica. Mas não tem nem copo, velho, pra eu pegar água. E eu imagino que aqui nem tenha mais água. O bagulho tem só poeira ali dentro. Abriu... Abriu essa porta daqui. Tá. Abriu essa porta daqui. Não parece ter nada por aqui. Área do stag. Área do playground. Tem alguém fazendo barulho aqui. Treinamento de funcionários. Tem um dinossauro aqui. Um robozinho. Outro dinossauro. Não abre essa porta. Também não abre essa porta. Então, a gente só tem uma opção aqui. É ir pra área do playground. Tá. Máquina dos cristais. Eu tomei na dúvida se tá faltando os cristais. E eu tenho que pegar e colocar aqui. Ou se esses já são os cristais. Eu não tô conseguindo... Tá ligado? Eu não tô conseguindo discernir essa parte aqui. Mas tudo bem. Realmente, a água aqui é bem importante, né? Já é o segundo bagulho de água que a gente encontra. Então, não dá pra girar isso aqui. Então, a gente obrigatoriamente vai ter que vir pra cá. Onde não tem nada. E leva pra um corredor. Tá. Leva pra um corredor. Tem uma porta azul com batente vermelho. Ok. Tá, vamos lá. Opa. Opa. Ok. Tem um dinossauro cabeçudo vindo atrás da gente. Ah, a porta abriu aqui. Ok. Ele continua vindo. Como? Ok. Ah, ele voltou pra lá. Ele voltou pra lá. Será que ele vem de novo? Se eu chegar lá próximo? Ok. O bicho simplesmente desapareceu, velho. O bicho simplesmente... Tá, foi a sequência de perseguição mais curta que eu já vi na história desses jogos. Na moral. Eu realmente não imaginei. Eu achei que ele ia passar aqui e destruir o bagulho. Sei lá. Eu realmente não imaginei que ele fosse simplesmente voltar. Foi tipo, eu vou te pegar aí, irmãozinho. Ah, não. Você entrou lá. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Você passou pela porta. Então, fique longe. Qualquer que passar por aqui será executado. Ok. Tá, e o que foi isso? Deu um barulhão, tá ligado? E eu não faço a menor ideia de quem foi que fez o barulho, tá ligado? Não entendi. Eu realmente não entendi. Tá. Vamos pulando essas plataformas aqui. Parece ter um bagulho ali, tá ligado? Mas eu não tô conseguindo ver nenhuma plataforma que chegue ali. Eu posso ter errado, mas nenhuma plataforma se mexe até ali. Uff, foi no limite, velho. Foi no limite do limite. Eu tenho 90% de certeza que nenhuma plataforma chega ali. Mas tudo bem. Eu posso estar errado. Tá. Tem um dentezinho aqui. Dente dinossauro. Ok. Eu acho que pra lá não tem motivo pra eu ir pra lá. Essa plataforma só fica girando, tá ligado? Tem um bagulhete ali. Eu realmente não sei como é que faz pra chegar lá. Não sei se eu tenho que pisar nas plataformas azuis. E de repente aquela plataforma vai se mexer se eu acertar todas elas. Eu tomei na dúvida. Tá, vamos pra plataforma azul. Plataforma vermelha. Plataforma amarela. E vamos esperar pra ir pra plataforma... Azul aqui. Nice. Mais um dente de dinossauro. Nada mudou nessa sala. Eu acho que aqui é vidro. Eu não sei se eu tenho que voltar. Eu acho que se eu pular aqui eu... Ah não. Ok. Parece. Dá a impressão de ter um vidro aqui. Mas aparentemente não tem um vidro. Tá. Beleza. Tem mais um dente de dinossauro aqui. E chegamos no playground. Nice. Chegamos no playground, molecada. Bagulho de reciclagem. Mais um dente de dinossauro aqui atrás. Tem uma jarra aqui. Encontre 10 dentes de dinossauro pro stag. Ah, você é o stag. Você é o humano que tava seguindo a gente. É o stag. 1, 2, 3, 4. Só 4 mesmo. Os próximos com certeza vão estar nesse labirinto aqui. Tenho 90% de certeza disso. Mas com certeza vai ter alguns por aqui também. Calma aí. Tá. Ou talvez não. Ah não. Tem um aqui em cima. Por um instante eu achei que eu tava errado. Esse aqui seria o 5. Esse aqui seria o 6. Tá. Do nada tem um bagulho vermelho. Tem uma pilastra vermelha. Do nada. Tá. Eu tenho o 6. Não é isso? Eu botei 4. Ele gosta de perseguir. Ah, tá bom. Eu não sei se eu tenho que tomar cuidado com esses canos. Esse seria o 7. Parece que eu tô vendo o 8 ali. Achei que tava vendo o 8 ali, mas devo ter visto errado. Tem algum por aqui? Eu achei não. Nossa, eu pulo muito alto, velho. Eu pulo muito alto. E eu tô preso aqui. Nada pra cá. Eu pulo muito alto quando convém, né? Porque quando não convém também. 8. Teoricamente eu tenho 8. A não ser que esteja ali dentro. Eu não vejo nenhum outro local pra pegar isso. Eu realmente não posso mexer nesse botão. Ok. Não sei porque eu sinto que tá escondido aqui. Mas seria uma péssima ideia ter isso aqui. Ah, tá. 9. Tá, se tem algum aqui seria a ideia mais imbecil do planeta. Juro por Deus. Porque realmente não dá pra ver ali. Mas eu acho que eu peguei 9. Eu tenho 90% de certeza que eu peguei 9. 9. 9. Nada pra cá. Tem algum pra cá? Acho que não. Hum... Agora sempre pegou. Tá, onde é que tá o décimo, velho? Será que era aquilo que a gente deixou lá pra trás? Agora eu fiquei na dúvida. Ah, nossa. Na minha frente. Como é que eu não vi isso, velho? Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8. Ah, agora que eu vi o cabo aqui. Agora que eu vi o cabo aqui. 9, 10. Agora vai botar energia pra lá. Ah, tem um cristal aqui. Do nada apareceu um cristal. Ok. Sentido. Zero, mas tudo bem. Do nada apareceu um cristal aqui. Tá, abriu alguma porta. Mas eu não lembro de ter nenhuma... Eu não lembro de ter nenhuma porta fechada. Eu realmente não lembro de ter uma porta fechada por aqui, mas tudo bem. Então, agora sim a gente tá aqui. E... Toma um cristal. É, realmente tá faltando cristal. Então, a gente vai ter que coletar os 3 cristais pra abrir isso aqui. E abriu alguma outra porta? Abriu a área do stag. Tá. Abriu a área do stag. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá. Tem um monte de cana aqui. Stag. Lago do stag. Não tem água no bagulho, mas... Enfim. O lado do stag não tem água. Nice. Eu deveria me preocupar com alguma coisa? Que susto, mano. Ó, me pegou de surpresa. Eu não tava esperando. Ah, tá. Eu tenho que ficar de olho em alguma coisa? Eu não tô ligado no bagulho, tá ligado? Eu não sei qual foi o que me pegou, então eu tô meio na dúvida. Eu não sei qual foi o cano de onde o bicho saiu. Não entendi. Eu realmente não entendi. Eu tenho que tomar cuidado com o cano vermelho. Qual é? Eu realmente não tô me ligando. Eu acho que eu tenho que passar por baixo dos canos, de repente. Eu acho que é isso. Eu tô meio te chutando que é isso. É uma ideia meio idiota. Eu não tô... Eu não tô captando qual é a parada. Eu não tô... Eu não sei se eu tenho que sair correndo até o outro lado. Ah, não. Calma. Acho que eu entendi. Tem um bicho lá no fundo. Será que eu tenho que ficar de olho quando ele estiver olhando pra cá? Eu realmente não tô entendendo essa parte. Ah, não. Calma. Vermelho não pode passar. Verde pode passar. Laranja é 50% de chance. Tá? Então eu tenho que passar nos verdes. Eu posso passar na frente dos verdes. No laranja eu tenho que meio de chutar. Aí passo no verde. Deixa eu ver. Laranja. Verde. Vou tentar isso aqui. Laranja. Verde. Ok. Beleza. Mas o bicho tá... Tá. Beleza. O bicho foi embora. Por algum motivo ele ficou parado aqui o tempo todo. E quando a gente chegou ali e resolveu aqui, tinha que meter o pé sabe-se lá pra onde. Porque não tem pra onde ali. Ele só desapareceu no nada. Que nem da última vez. Ok. Temos aqui um monte de brinquedo. Que sabe-se lá por que tá aqui embaixo. E temos o que eu imagino que seja o lago do Stag. E eu vou ter que passar pelo lago, é isso? Alguma coisa do gênero? É, eu só não sei se eu vou ter que sair nadando. Se eu vou ter que pular nas pedras. Ok. Tá. O Stag tá ali e eu vou ter que tomar cuidado com ele. Beleza. Stagzinho. É só tomar cuidado. Beleza? Tranquilo? Você vai ficar aí parado. Tá. Você fica aí nadando e eu vou nas pedrinhas. Beleza. Eu não vou reclamar, não. Realmente o bicho não faz nada. Não tem... Ok. Essa foi a... Essa foi a segunda pior sequência de perseguição da história. A primeira foi aquela lá e essa... Na verdade, essa eu acho que foi até pior do que a outra. Porque ele literalmente não faz nada. Tem... Tem o Zé Gotinha aqui. O Zé Gotinha do Cuphead, tá ligado? Tá. Tá. Tem... O que tá escrito aqui? Casa do Stag está temporariamente fechada devido a vazamento de gás. Obrigado pela sua compreensão. Tá drenando água. No primeiro momento eu achei que tava drenando água, mas não tá não. Eu acho que só abriu essa porta aqui. Não, na verdade não abriu nada. Eu acho que abriu lá fora, tá ligado? Aqui eu acho que não abriu nada. Então agora eu vou ter que voltar por aqui. Ok. Voltamos pra cá. Que perda de tempo, véi. Meu Deus do céu. Tá. Abriu a caverna do Stag. Não. Calma. De novo a mesma... Meu Deus. A mesma coisa, cara. A mesma coisa. Ok. Vamos lá, né? Passa pelos verdes. Ignora os vermelhos. Se laranja, 50% de chance. Mas ali não tem como. Porque desse lado é vermelho. Então eu vou ser obrigado a passar pelo laranja. Passar pelo verde. Tá. Aí aqui a gente passa pelo verde. Vamos ter que passar pelo laranja aqui. Verde. Isso nem faz sentido. Porque teoricamente eu tô passando na frente dos dois. Tá ligado? Teoricamente eu tô passando na frente do vermelho. Não faz nenhum sentido. Não se preocupe com as suas crianças. Tudo está sob controle. Tá mesmo? Tá mesmo. Tem um bife aqui. Carne crua. Ok. O que eu vou fazer com isso? Mais um dente de dinossauro. Carne crua e dente de dinossauro. Nada pra lá. Eu vou evitar passar em frente da caverna. Não sei o que a gente tem que entrar nela. Eu espero que não precise. Eu ainda não entendi qual é a do stag. Porque realmente... Tá ligado? Ele literalmente só fica olhando a gente fazer os bagulhos. Tá ligado? Ele não faz nada. Mais um dente de dinossauro. Dente de dinossauro. Deveria acender essa fogueira. Se eu chegar ali ele vai me matar. Eu não sei. Tá. Tá. Não dá pra entrar na caverna. Beleza. Eu fiquei meio na dúvida se dava, se não dava. Mas tudo bem. Eu peguei dois dentes de dinossauro e um pedaço de carne crua. E não tem nenhum botão. Então eu meio que não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu realmente tô meio perdido no que eu tô fazendo aqui nesse ponto aqui do jogo. Porque não tem nenhum botão pra eu girar. Não tem mais nada. Não tem onde eu botar a carne crua. Ué. Voltou tu? Voltou pra cá? Eu já tinha pego esse dente. A carne não voltou. Mas o dente voltou. Tá ligado? Isso foi meio estranho, velho. Tá. Eu tenho dois dentes de dinossauro. Eu não sei o que é isso. Um isqueiro. Ah, um isqueiro. Nice. Quer dizer, sei lá se é nice. Ok. Mais alguma coisa? Ah, carne. Tá. Eu deveria me preocupar com o bicho? Aparentemente deveria me preocupar com ele. Eu devo entrar na sua caverna? Tem que entrar na sua caverna. Mas pra onde eu vou? Eu não consigo enxergar. Apenas a gente não é pra eu entrar na caverna. Porque não aconteceu nada. Tá. E acho que é pra eu voltar, né? Pra cá. Vamos lá. Eu acho que é isso. Tá. Tem um cristal ali na frente. Então é isso mesmo. Ok. Ele simplesmente vai embora. Stag. 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 É. Beleza. Ele vai embora. Ele simplesmente desiste, tá ligado? Ele chega ali, olha pra porta e fala... A porta tá fechada, irmãozinho. Não vai rolar. Eu disse que ele ia muito te pegar, mas a porta ali... Sou muito grande pra ela. Fora que eu não sei... Ok. É isso mesmo? É isso mesmo? Realmente tem um diamante vermelho aqui. Só isso? Eu posso só botar ele lá? Não, esse aqui é diferente. Porque no caso, os outros, eu não fiquei segurando eles. E até porque eu não preciso de um diamante vermelho. Eu preciso de um laranja. Eu realmente achei que tava muito fácil. Tá. O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Onde eu coloco... Onde eu coloco diamante... Pra cá? Ok. Você só deixa o bagulho flutuando ali. Ates Granted. Ates Granted. Ates Granted. Nos preocupamos com as suas vidas. Antes de começar esse treinamento, tem três coisas que eu preciso te dizer. Não tem como voltar. Não caia na lava. É uma péssima ideia você colocar uma parada atrás de um cano. Tente não ser acertado pelos machados. Ok. Então vai ter machados. O chão é lava. Cara, já é a segunda vez que se dá um barulho desse e não tem nada. Tá ligado? Não tem nada. Ok. Cadê os machados? Eu tô querendo saber dos machados. Agora que você falou do machado, eu tô meio preocupado. Beleza. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Beleza. Por enquanto, tranquilo. Mas ele precisa terminar toda a animação. Tá ligado. Do pulo. Se você apertar enquanto ele estiver na animação do pulo, ele não pula de novo. Ah, tá. Leões com fome. Por que os funcionários teriam que passar por isso? Tá. Tem o steg ali atrás. Eu meio que não tô vendo nenhum leão. O steg desapareceu e não teve nenhum leão. Realmente não teve nenhum leão. Ah, tá. Metal caindo do céu. Beleza. Eu deveria me preocupar com alguma coisa aqui. Ok. Tem uma bigorna enorme. Entendi. Ok. Do nada tem uma bigorna enorme balançando. Tá. Tem um... Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Nada que faz sentido. Nada faz sentido, cara. Por que teria bigornas? Por que... Por que os funcionários passariam por isso? O chão é lava e do... Ah, sei lá, mano. Sentido nenhum. Fora que da onde veio a lava, tá ligado? A lava tá chegando aqui da onde? Ok. Qual o sentido disso? Eu meio que tô preso. Eu não consigo. Tá ligado? Eu não consigo andar pra frente. Mano do céu. Que bosta. Eu fiquei preso, tá ligado? Eu não conseguia voltar. Eu não conseguia andar pra frente. Eu entendi o que que ia acontecer, mas... Eu continuo preso. Meu Deus do céu, velho. Que jogo bugado. Tá. E a gente não vai pra eu vir pra cá. Beleire do céu. Porque você vai ter o bagulho... Ah, tem um botão aqui. Tem o último bagulhete. Você ainda tá morto. Tá. Beleza. Conseguiu me interagir com você? Alguma coisa assim? Não, parece que ele tá morto mesmo. Tá. E agora a gente vai ter que voltar tudo até lá atrás. Ah, beleza. Agora a gente volta pra cá. Não é isso? Coloca o último cristalzinho. Eu ainda tô com esse rubi. Eu não sei por que eu tô com esse rubi. E eu não sei por que eu tô parecendo uma criança que acabou de... Sei lá, velho. Acabou de ganhar um presente. Acabou de encher a bunda de açúcar, tá ligado? Eu não consigo ficar quieto. Mr. Humptump. É um camelo cheio de olho. Nice. Tem uma porta aqui. Eu tenho que mexer com você aqui. Ah, tem um botão aqui. Calma. Por que tem um botão escondido ali em cima, velho? Stag. Não beba essa poção. Eles vão te enganar. Eu acho que não tem outra opção. Não tem mais nada pra fazer aqui. Mano. Que? Ok. Do nada a gente tá num bagulho cheio de maca, tá ligado? O espelho não funciona. Ah, não. O espelho é uma janela. Deixa pra lá. Eu realmente achei que fosse um espelho. Mano, eu realmente não sei se eu tô viajando na maionese. Ou se eu realmente fui parar em outra área do bagulho. Lembre-se de beber água. Nada pra interagir. Nenhum botão pra apertar. Tem um solzinho ali. Nada por aqui também. Ok. Teoricamente, eu tô do lado de fora. Leve suas crianças ao play town. Nossa, que desenho horrível, velho. Que desenho horrível. Fora que, olha onde fica o play... Eu não posso passar pra lá. Eu tô meio que loucado aqui. Olha onde fica o play town. Eu acho que isso aqui é a enfermaria do play town. Se liga aonde fica o play town. Quem traria a criança até aqui, velho? Isso não faz nenhum sentido. Vamos levar a nossa criança pro meio do nada. Com certeza, deve ser um local seguro. Não tem nenhum motivo pra gente estar preocupado com o nosso filho no meio do nada. Engraçado, eu tô locado pra ir pro outro lado. Mas eu posso vir pra cá? Por que tem um monte de pedra? Por que tem um monte de pedra aqui? Não faz sentido essas pedras. As pedras simplesmente resolveram rolar e pararam todas aqui. Tá, vamos endereçar a luz roxa então. Pronto. What the fuck? Ok. Do nada tem uma foto de uma família, tá ligado? Vai ter alguma outra foto? Agora uma foto de uma festa. Nice. Imagina que seja a filha dele, a esposa dele. É uma festa, sei lá, da filha deles. Ele tá enchendo a cara porque a esposa morreu. Tô chutando isso aqui. Pelo áudio do início do jogo, imagina que seja isso. Ela morreu. Nice. Ok, a mãe morreu. Como? Não sei. Aparentemente num acidente de carro. Opa, calma. Ah não, é você mesmo. O cara, jurava que tinha uma cabeça flutuante ali, mas tudo bem. E aí, a gente... O que? Tinha um olho... Tinha um olho flutuante? Pior é que o bagulho foi tão rápido que não deu nem pra ver. Mano, eu não sei se eu levo esse jogo a sério ou não. Tô sendo bem sincero com vocês. Eu não sei o que que eu faço. Olhe novamente. Como assim olhe novamente? Deve ser jogar novamente, né? Vou pro menu inicial. Eu não sei se eu levo esse jogo a sério ou não, tá ligado? Porque o jogo não faz nenhum sentido. Sentido zero, tá? Você, teoricamente, foi buscar um colar que a sua filha esqueceu no Playtown. Mas, aparentemente, o Playtown tá abandonado. Há muito tempo. Então, como essa menina deixou o colar lá? Eu não faço a menor ideia. Aí, do nada, tem o Stag, que ele não te segue. Ele não te persegue, tá ligado? Ele, no máximo, chega até a primeira porta e desiste da perseguição. Tem os barulhos que, teoricamente, eram pra deixar você tenso. Mas, eles não deixam você tenso porque não tem nada além do barulho, tá ligado? Não tem nenhuma outra criatura. Só tem o Stag ali que morre da maneira mais imbecil possível. Tem, do nada, umas fotos no final que, teoricamente, deveriam estar explicando a história do jogo. Mas, continua não explicando nada porque que a mulher tinha morrido, a gente já sabia. Agora, o que ele foi fazer aí? Buscar o colar, eu não faço a menor ideia. Quer dizer, deixa eu tentar me explicar melhor. Ele foi buscar um colar que, teoricamente, não deveria estar aí porque o lugar tá abandonado. Como é que a menina deixou o colar lá? E, se ele esqueceu, se ela perdeu esse colar há anos atrás, ela nem deveria lembrar desse colar. Não faz sentido ele voltar pra pegar isso, tá ligado? Aí, do nada, tem lava e você toma uma poção e vai parar na enfermaria e, no final, não faz nenhum sentido. Enfim, no geral, o jogo não faz nenhum sentido. Eu acho que, junto com o Gooditude lá, é um dos piores jogos que eu já joguei. Um dos piores clones de Garten of Bambam que eu já joguei é esse Playtown. Na moral, eu espero que vocês tenham curtido, se é que dá pra curtir isso aqui. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não curtiu, deixa os seus likes. Os comentários estão aí, vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho pra ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!